Eu? Não, você pirou, né, Magalha? Ah, Lucas, tudo a ver. Olha, você vai dar um toque exótico no clima caipira. Olha, Magalha, isso não me leva a mal, não. Mas é que eu tô pegando no pesado aqui no Sushibara. Não vou poder comparecer os ensaios. Ah... Não vou te falar a verdade. Eu não fico afim, não, sabe? Não tem a ver comigo, não é meu estilo. Bom, se o meu gato não estivesse viajando, eu convocaria ele, mas ele partiu. Então eu pensei, pensei em você e no Hélix. Afinal, de contas, vocês dois são... Ai, tão bonito, um casal tão harmônico assim, tão... É, eu acho que o Hélix até toparia, mas... Ele não veio do interior? Então, ele deve ter pós-graduação em festa junina, né? Agora eu, Magalha, eu tô out, viu? Oh, Alex! 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 Oh, please, Alex! Me dá uma ideia, Alex. Quem que eu posso botar pra casa, Alex? Você já falou com a Joana? Ah, gente, eu sou muito tímida pra isso. Joana, aquela oportunidade melhor que essa pra acabar de vez com esse problema terrível da timidez? Não, não dá, não dá. Eu tô atolada, tô cheia de pepino da horta do bad boy. Maior estresse, gente. Joaninha, por que que você não aproveita? E dá uma desestressada nos ensaios? Claro, vai ser o maior alto astral, Joana. Não existe nada melhor do que a dona da academia ser a noiva da festa junina. É espantavudu, é maravilhoso. Você acha, Magá? Claro, vai nessa. Tá bom, vai. Eu vou ser a noiva. Não, 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 peraí. Quem é que vai ser o noivo? Ih, você não sabe? Tô precisando falar com você. Brincadeira, não, mas esse cara sempre chega na hora, Agá. Tere, festa junina, eu... Ai, eu vou ser o primeiro caipira funk do Brasil. Vai ser muito maneiro, né? Aí, tomara que umas e outras estejam presentes, né, moleque? Ai, cara, não acredito que você ainda tá numa desazara, Andréia. É claro, o tempo não para, brother. Vai que ela quer dar só uma quadrilha comigo, eu vou dar Simone. Mas eu cairia de quatro por alguma garota. Peraí que essa cara de buco-mugo assim, ó. Hum, a minha cara não fica assim. Ah, não, que pior. Mentiroso. Olha, vocês poderiam formar onde eu me inscrevo na academia? É ali com a Cris, você pode falar com ela. Tá, obrigada. Não, tá. Nossa, que gatinha linda. Que gatinho fofinho, gente. Você vai escrever na academia? Vim. Um momentinho. Qual é o seu nome, por favor? Jade Margaret You. Su? Eu conheço esse sobrenome, hein? Claro que vocês conhecem. Pedro. Ela é filha de Lilia Chu. Júnior, eu andei pensando essa noite sobre aquela nossa conversa. Eu quero te dizer que eu tô à tua disposição. Dentro da minha área eu topo qualquer parada. Menos a parte administrativa. Poxa, Augusto, você não sabe como isso é importante pra mim. Como isso me deixa segura. Eu não tô fazendo mais nada que uma obrigação. É só você não pago pra isso. Hugo, esse é um assunto tão delicado, eu não tava sabendo como te falar. Olha, eu não vou ter condições de te pagar o salário de supervisor técnico. Eu mal vou conseguir te pagar como professor, Hugo. Vai ser muito pesado pra academia. Já sei. Você tá com dívidas. Dívidas? O contador descobriu que o Raul abriu um rombo do tamanho do buraco negro aqui na Malhação, Hugo. Eu tô devendo mais de 80 mil reais. 80 mil reais? Cara, isso é dívida pra afundar a Malhação. Eu sei, eu sei. Eu não saco nada de administração, mas basta saber fazer contas pra perceber isso. Hugo, eu tô à beira da falência. Olha, mas eu não vou desistir, não. Eu vou lutar até o fim. Você tá pensando em fazer o quê, Joana? Eu não sei. Eu não tenho a menor ideia, Hugo. Olha, mas eu vou arranjar alguma coisa pra resolver essa parada. Nem que eu tenha que lavar pratos pra conseguir descolar uma grana, Hugo. Mas eu vou tirar a Malhação do Vermelho. Eu vou erguer essa academia. Pode escrever o que eu tô dizendo. Puxa, como é bom ouvir você falando assim, Joana. Com essa firmeza, com essa vibração. É isso aí, toca a vida pra frente. Tu fica linda nesse papel de empresária, sabia? Cheia de decisões. É, eu tô querendo mudar, Hugo. Olha, é por isso que eu quero que você fique do meu lado. Porque você me faz sentir assim, Hugo. Mais forte, mais humana. Mais apaixonada.